Telescópio Espacial James Webb Com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelho. A missão primária é a de examinar a radiação infravermelha resultante da grande expansão e realizar observações sobre a infância do universo. Tem um grande escudo solar dobrável metalizado, que se abriu no espaço e bloqueia todas essas fontes de radiação do infravermelho, este tipo de radiação penetra melhor na poeira e no gás. Isto permite a observação de objetos mais obscuros e frios.